Fala galera, aqui quem fala é Mazuca Trazendo pra vocês mais uma live, mais uma gameplay Dessa vez eu vou jogar aqui um jogo chamado Little Nightmares Por isso que tá esse clima aqui meio escuro, meio né, sem iluminação direito Que é um jogo que promete bastante, é um jogo que eu já vi muita gente jogando E eu tenho ele aqui na Steam e nunca joguei Então eu vou, enfim, vou aproveitar que eu já tenho o jogo e vou ver se eu consigo jogar um pouco dele É um jogo diferente aqui do canal, né, eu não costumo jogar jogos de terror Até fiz uma live de Outlast, mas enfim, né, não terminei o jogo Mas o que que acontece? Eu não costumo Eu não costumo Tomar susto em jogo de terror Então provavelmente vai ser uma live onde vocês vão ficar se cagando de medo aí E eu vou jogar de boa Provavelmente, né Vamos ver o que vai acontecer Esse jogo parece ser um jogo muito legal Eu nunca joguei, então vamos ver toda a história envolvida por trás dele Cara, é muito sinistro, né Esse visual é muito maneiro, cara Muito maneiro mesmo Vamos lá então, vamos ver como é que eu faço aqui pra jogar Ah, meu movimento no WASD Tá Cara, esse aqui é muito visualmente Assim, muito bonito visualmente Ah, tem uns bichinhos fugindo aqui Pulo Control Abaixa Tá Será que tem uma corrida? Tem O Shift é corrida É Bem padrãozinho mesmo do Normal de outros jogos, né Cara, que sinistro desse visual, não dá pra ver nada Tem que ativar alguma coisa aqui Não consigo puxar Tá Tem que ir pra onde, afinal Tem alguém gritando, velho Tem alguém gritando, velho Como assim? Tem alguém gritando Que bizarro Tá, não sei o que eu tenho que fazer Mas vamos lá Vamos descobrir Aqui eu volto, né Aperte F Pra usar o isqueiro Ah, boa Tá Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso aqui Mas não Não sabia do isqueiro, né Então E aí, como é que eu abro isso aqui? Não abro, né Cara, isso é muito bizarro Porque é um Parece uma criancinha, né Não tem nada aqui pra fazer Hum, eu no mouse, então Tá, consegui abrir Abaixando ele passa Cara, isso é muito bonito visualmente, velho Realmente é Dá pra entender porque que esse jogo é tão É Fez tanto sucesso, né Rapaz, tá certo isso Não, não, não É muito escuro Não dá pra ver quase nada Peguei um bonequinho aqui E aí Será que esse bonequinho serve pra alguma coisa? Tá Pia, comentou ao Pia E aí Pia, de boa? Cara, não... Por enquanto não aconteceu nada ainda, né? E aí, Johnny? Já jogou, mano? Nunca joguei Parei pra jogar hoje, né? E aí, Tatinha? Tatinha tá lá no YouTube Seja bem-vinda, Tatinha Por que você não falou que conheceu o Verstappen? Mas eu não conheci o Verstappen Não, sim Será que eu tenho que botar o bonequinho aqui na... Não, não puxa Jone, chefe, comentou Ah, era só apertar o mouse que agarrava Eu não sabia Tô procurando ali alguma coisa pra fazer E nada, velho Pô, mas olha esse pé aqui já Alguém que se suicidou, sei lá Qual é a Pia? O Pia foi lá no YouTube Perguntar se... AXS.AM comentou E aí, Zuzu O Pia foi lá no YouTube Perguntar se esse jogo era GTA V Os caras zoam demais, velho Eu acho que eu tenho que puxar a cadeira, não? A minha cadeira vai Pia, comentou Foi trocar a lâmpada E foi abduzido Cara, que jogo bonito visualmente, velho Tá com medo, Tatinha? Não fica com medo, não É de boa Nem dá susto esse tipo de jogo, cara Pensando em fazer o edit do Durugovic É bom É um cara que vai dar futuro aí, eu acho Acredito que ele vai se dar bem na Fórmula 1 algum dia Tá só faltando oportunidade Mas eu não tomo susto, Johnny Ô, João Eu já joguei Outlast em live Eu não tomo susto Fica aí que você vai ver E aí, por onde que eu vou agora? A XS.AM comentou Todo mundo fala que esse jogo é muito bom É, então Será que eu passo a baixada aqui? Ó, passou Então, o Storm Todo mundo fala que o jogo é um jogão, cara Eu tinha ele aqui na Steam Aí eu falei Ah, vou jogar alguma coisa diferente Porque só jogo corrida, né? Só tô jogando corrida ultimamente Olha, vamos testar um negócio diferente aqui Não sobe, não Tá bom Ih, não sobe, não? A XS.AM comentou um FIFA para dar uma estressada Não, não joga FIFA, não, cara Só a chance de eu jogar FIFA Pia, comentou o meu presente Eu mandei lá no Discord Mandou? Não sei Não olhei Eu só jogaria FIFA, mano Se... Se tivesse com amigos Aí eu jogaria Fora isso, não Cara, não sei para onde que eu tenho que ir, não Aqui eu não subo Tinha que abrir aqui, ó Tinha que abrir aqui, ó Nick Félix Comentou falar E aí, Nicolás, tudo bem? Bom, eu abri a porta Correu alguém para lá A XS.AM comentou Rouba Pia Alquadrado Alcubo O Hollow Knight Limbo, limbo É bom demais também Aí limbo Ele tem uma... Olha o bichinho aqui Com a cabeça de papel aqui E aí, bichinho O que você quer fazer aqui? Não sobe, galera Eu não sei para onde que eu tenho que ir Não sei para onde que eu tenho que ir E aí, bichinho E aí? Não faço ideia não de onde eu tenho que ir, não Cara, o clima é bem sinistro desse jogo Ah, acho que eu sei onde eu tenho que ir Tá Subi aqui, pô Como se fosse uma escadinha Pia, comentou agora sim Tá caindo uns bichinhos aqui, mano Tipo uma gosminha preta Sabe o que é que é o bizarro? O que que essa criança está fazendo aqui, mano Correndo em um lugar desse Tinha metido o pé já há muito tempo Haha, muito bom, hein Genial, velho Arranquei a plaquinha ali Caraca Oxi Caiu, não sabia que tinha um buraco ali Coneçou, hein Pia, comentou Jesus Caiu numa lama, velho Preto é, comentou Boramazu E aí, Rogério Tô jogando um jogo diferente aqui, mano Cara, que jogo sinistro Vamos subir aqui Acho complicado Eu tinha ele já há muito tempo Só nunca tinha jogado Aí hoje eu resolvi Jogar uma paradinha diferente Só tô jogando corrida ultimamente Cara, tem alguma coisa pra cá O som do jogo tá muito baixo? Ou tá de boa? Tá dando pra ouvir os passos aí do menino? Como é que tá o som pra vocês aí? Pia, comentou tá de boa Porque tem que ter o som do jogo, né Senão não dá o clima Deixa eu aumentar um pouquinho Preto é, comentou tá top Aumentei um pouquinho só Só pra Só pra Pra dar uma Abriu alguma coisa ali, ó Tem que ser rápido Cair Morri Fui correr pra poder Aproveitar o negócio Cair e morri Valeu, Johnny Obrigado pelo presente aí, mano Será que eu consigo pular ali? Será que eu consigo pular ali? Ah, consigo Preto é, comentou uma azul cinda Pô, que sacanagem, velho Tem que ser rápido Tem que ser rápido, hein 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 Esses bichinhos do chapeuzinho é sinistro. Do nada parece alguém. Dizem ZKPL comentou tá com medo? Eu não, tô de boa. E tu tá com medo? Não tem nada aqui eu acho. É, pode crer. Isso aqui é uma corrida no cockpit dos Troll, pô. É um pesadelo. Tá dando pra ver o jogo direitinho ou tá cortando alguma coisa? Acho que dá né? Preto é recomendo tá bom. Vamos subir então. Não, quero dizer que às vezes ele fica pro cantinho né, da tela. E aí como tá no tiktok... Banheiro velho, banheiro é bem sinistro hein. Aí tu acha um cocôzão. Cocôzão dependendo do cocôzão é assustador, pô. Bicho, os bichinhos com chapeuzinho não dá nada não. Um cocôzão não dá nada não. Mas um cocôzão bem dado... Dá medo. Só fala besteira. Ih, rato velho. Rato andando aí é sinistro hein. Caraca, agora. Tô ligado nesses bichos aí. E agora? Como é que eu faço pra passar aqui? Ah, sabia que tinha alguma coisa aqui. Deixa eu puxar o neve aqui. João e chefe comentou Alfredo. Alfredo, exatamente. E aí, tem que passar? Preto R comentou deixa eu puxar o limpa limpa aqui. Tem que continuar é? Voltou a luz hein. Ah, tem que correr pra ali ó. Puta, tem que desligar a luz lá. E vim correndo até ali. Vai dar tempo não, será? Tá, vamos ver. Ali tem alguma coisa ali ó. O que que tem aí? Ah, tem nada. Bom, pelo menos não parece ter nada agora. Tem um tempinho né? Deixa eu passar correndo. Será que vai dar tempo? Tem que dar. Deu. 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 Pronto Apaguei, ficou melhor Tá escuro já Morri Morri velho Puta, pior que eu não tenho nem blusa amarela eu acho Morri, não sabia Preto R, comentou Mazu, faz academia bicho trincudo Tem que ir pra ali, né Ai meu Deus, morri Guizinho ZKPL comentou qual o objetivo do jogo Mazu Não morri não Cara, é um jogo de terror, mano Você é uma criança, como você pode ver aí Quase morri Chegou a pegar fogo ali em mim Morri Não tinha como fugir não Então cara, não tem uma história no começo não Talvez vá se desenrolando e você vai entendendo melhor a história Você só acorda ali de um pesadelo e começa a andar, é isso Pelo menos até agora foi o skill que eu entendi Preto R, comentou Mazu, quando a luz estiver na cama e mudar você já corre rápido É, pode crer Bem, se Renato comentou hoje não é corrida em RS Tava afim de jogar algo diferente, mano E aí eu tinha esse jogo aqui Vizinho ZKPL comentou tô gostando amor terror Ele tinha esse jogo aqui há muito tempo já E queria jogar, né Então é só Acho que não dá não, será? Então é só E aí é tudo e essas bonequinhas preto é recomendou uma luz dessa na rua da medo E nada aqui Opa, valeu o presente aí quem mandou Fernando Fernando, será que é o Asus? Não sei, não dá pra ler aqui Ih, agora começou, hein Agora ficou legal, tem alguém aqui andando aqui, ó, um bonecão do posto ali Ah, qual é, qual é, vai enfiar a mão aqui embaixo mesmo Tem criança dormindo aqui, mano, em cima da cama, ó Se mexeu ali Olha, se mexendo Criança nada? Não, pelo menos era pequenininho dormindo numa cama ali, pô Rato Toda vez que eu pulo em algum lugar, cai um rato O que é? Fome Tá com fome ela Ou ele, sei lá Mata o rato aí, come, ó Proteína Cara, que sinistro, mano Pô, a criança tá com fome, velho Ó, de novo Tá aumentando a fome, será? Parece que sim Opa Ganhei um pão, hein Pô, valeu aí, cara Não sei quem me deu não, mas Me devia comer esse pão também não Não sei se tá envenenado, né Vamos saber Obrigado aí, cara Valeu A música mudou, hein A música mudou Guizinho ZKPL comentou Quando música muda não é bom sinal Exatamente Preto Preto Comentou Jaja Toca um forró Virou Assassin's Creed Agora Parkour Tchau Vamos lá. Eu soltei o dedo do mouse e ele caiu. Eu não tomo susto nessas paradas assim não. É muito difícil eu tomar susto com o jogo. Gizinhos e KPL comentou eu já assistei no Five Nights at Freddy's 4 só. Nunca joguei esse jogo aí. Acho que eu tenho que pular para lá. E eu achando que aquela caixa de metal ali pendurada na corrente ia balançar. Acho que eu tenho que pular para lá. É isso. Preto R comentou podia ter uma pinha pequena do lado né. Quebrei. Quebrei. Que machuquei as pernas do menino. Mas acho que a ideia é essa mano. A ideia é você descobrir sozinho. Não é para ter mapinha não tá ligado. É para você ir investigando e descobrindo o que tem que fazer. Acho que eles não queriam mesmo esse negócio de indicar onde você tem que ir. Não é só você ir se virando mesmo. É só você ir se virando mesmo. Preto R comentou uma pau. Cai num buraco aqui ó. Morri de novo. Morri não? Morri não. Eu não sei para onde que eu tenho que ir. Eu acho que é para ali mas não estou conseguindo dar um polo que chegue lá. Vizinho ZKPL comentou tossado porque o pinheiro não se perde na floresta. Porque ele tem uma pinha. Nossa. Essa aí é ruim. Pior que eu tinha vindo até aqui e morrido e fiquei insistindo lá embaixo né. Nem lá embaixo não. É aqui mesmo. Tem que ir para onde agora? Tem que ir para onde agora? Tem que ir para onde está. Quase que não deu para pegar. Quase que não deu para pegar. Por muito pouco eu não pego aquele negócio Andando Já sei o que eu tenho que fazer aqui Tem que fazer uma escadinha aqui Acho que é aqui Apagou tudo Ah, qual é, mano? Não corta pra se enforcar, tu vai usar? E aí, João Vitor? De boa? João Vitor foi lá pro YouTube Tranquilo, João Vitor Ah, mano Sacanagem Ó Posso soltar o mouse, né? Se eu soltar o caio Acho que agora eu consigo passar Que agora eu tô sem energia, né? Antes não tinha como passar ali, ó Agora eu passo pela direita aqui Hum, tô entendendo não Dá não Morri Escolhi o lado errado Cara, achei que ia ficar a sombra ali Não aqui Só porque eu escolhi o lado errado da caixinha Eu entendi o que tinha que fazer Mas só que eu escolhi o lado errado Tem que ser aqui, ó Aí dá, tá vendo? Cara, eu vou ter que passar junto com a... Com esse... Negócio de esfregão aí, ó Tem que vir aqui, ó, junto, ó Ah, me pegou, cara Que droga Tô rindo lento demais Pra ver o que que dá Passei Carlos Maia Carlos Maia comentou Opa Mazzucano Deu uma vontade de pegar Uma mulher casada Tá, tô sabendo Cuidado, hein, Carlos Eu já te avisei Por algum motivo Eu consegui passar, mano Consegui passar Tá triste, Mazzucano? Tô não Tô de boa Tô de boa Tem como subir? Diz em ZKPL Comenta o jogo Parece ser da urinha Foda Queta A 80 pila No Xbox Então, eu não sei se eu comprei Seja bem-vinda Eu não sei se eu comprei Se eu ganhei Eu não sei Eu sei que eu já tinha esse jogo Na minha biblioteca E eu só resolvi jogar Desistiu do automobilismo virtual Não, cara Hoje mesmo eu joguei Nasca De tarde É só porque Às vezes eu quero jogar Uma parada diferente, cara Às vezes a pessoa Quer jogar um jogo Diferente É tudo bem, Vitória Tudo tranquilo Cara Parece que é pra subir aqui Então, Vitória Eu já tinha esse jogo Não sei Não consigo Dá pra subir ele não Achei que tinha que subir ele Mas não dá não Eu já tinha esse jogo Há um tempo Aí Edward 10 Air comentou Boa noite Guizinho ZKPL Comentou se vir Promoção pra eu Vou pegar Esse jogo Tá grátis? Não Click Eu não Como é que eu faço É maneiro Visualmente O jogo é sensacional E aí Eu tenho que fechar a porta Será? Eu não sei O que eu tenho que fazer Aqui Aqui Dá pra subir Derrubei o lampião Fala Pedro Goshi Tudo bem? Dá pra subir Aqui Cara Eu não sei O que eu tenho que fazer Então O clique Ele tem uma Ele tem uma Guizinho ZKPL ZKPL Comentou Igual Resident Cheio de quebra-cabeça Ele tem uma pegada Meio de limbo Assim Uma pegada Meio de suspense Pô Pedro Tu vem Na live Aí tu vai Fala um spoiler Desse mano Os caras São fogo Né velho Qual a graça Qual a graça De tu chegar aqui E falar Que a menina É isso Ou aquilo Sendo que eu nunca Joguei o jogo É fogo É fogo Esses moleques Não tem jeito Não É fogo Esses moleques Não tem jeito Inside É da mesma empresa Do limbo Que a gente Estava comentando Aqui Cara Não sei o que Eu tenho que fazer Aqui Pô Pedro É só porque Cara Tu já jogou O jogo Tá ligado Mas eu não Então Vi que Kawai comentou Esse jogo Tinha que ter Mais visualização Para voar E horário Sempre Guizinho ZKPL Comentou O que Que ele Falou Que que Aquilo ali A porta Abriu Sei lá A porta Caraca Mano Nem tinha reparado Nesse piso Aqui Mas é assim mesmo Vitória Eu tô acostumado Já Cara Se eu fizer Um Fórmula 1 Nasca A live Fica mais cheia Se eu fizer Um jogo Diferente Igual Esse Aqui A live Fica mais vazia Tem jeito Não É assim Mesmo Caraca Eu passei Sem querer No piso Aqui E o piso Desce E aí Você tem Como Abrir A porta Aqui Que bizarro Não Eu nunca joguei O Clique Nunca joguei O jogo Não Então Não sei O que Que eu tenho Que fazer Aqui É Vários Puzzles Você tem Que descobrir Os quebra Cabeças Do game Ativou Aqui Cara Tipo O olho Que tava Me observando Lá na frente Acho que sim E aí E aí E aí Eu já Que eu tenho Fazia Valeu, Pedro Valeu pela presença aí, de qualquer forma Olha, fiz vários Tem uns locais que eu nem passei ainda Dizem-se, KPL comentou bizarro Né? E agora, o que eu tenho que fazer? Será que tem mais algum piso aqui que mexa? Não Do jeito não Será que eu consigo puxar a cadeira pra lá, pro outro lado? Acho que não vai passar não Não, passa não 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 Puxa, agora ficou nessa imagem aí Não sai disso não Não, tô de boa, tô de boa, tô tranquilo Só não sei o que tem que fazer aqui Se alguém que já jogou puder me dizer Será que eu tenho que subir mais? Agora ferrou Derrubei a cadeira e não tem mais como mexer nela Estragui o jogo Ah, tem cinco Será que eu tenho que levar isso aqui? Não sobe Vi que Kawai comentou você está bem mesmo Achando meio desanimado Tô de boa galera, tô de boa Cara, não sei o que tem que fazer aqui O que é isso? Deu um pulo Tá mostrando aquilo ali, mas... Aonde que é aquilo ali? Eu não sei onde é aquilo ali Tem uma parte que dá medo Vamos ver Tinha uma parte ali que tinha que subir uma escada e eu não subi Vi que Kawai comentou, mas não vou dar spoiler Ah, provavelmente eu vou ter que subir então Não é por ali não Então vamos subir Porque acho que não é ali embaixo não Será que dá para subir aqui? Não Talvez ele ir no vaso Não, mas no vaso acho que ele sobe Normal Não precisa da mala não Tem uma chave ali Tem uma chave ali, mas como é que eu pego lá? Não sei A mala é para usar ali Não aqui não Não, mas não tem uma chave ali E agora? Esse aqui? Eu não sei mano Eu tinha na Steam Eu já tinha esse jogo aqui na Steam há muito tempo E eu nunca joguei Aí eu não Ah, aqui dá para subir do outro lado E aqui não dá Entendi Ai, quase que eu morri Eu não sei se eu paguei em uma promoção Sei lá o que eu fiz Mas é muito maneirinho o jogo, cara Será que essa chave aqui usa lá naquela porta lá embaixo que eu não conseguia abrir? Olha a filha da mãe E agora? Para onde que eu tenho que ir? Olha a filha da mãe Agora eu acho que eu não sei para onde que eu tenho que ir não Acho que eu tenho que desarmar o negócio aqui, será? Dizem em ZKPL comentou que estava ruim e agora piorou Né? Não sei o que tem que fazer não, mano Não sei o que tem que fazer não, mano Não sei o que tem que fazer não, mano É isso aí Tchau. Eu não sei o que tem que fazer não, mano. Aff. Dava pra empurrar aqui, eu não sabia. Vambora. Pega. Faltou força. Pronto. O que eu tenho que fazer, mano? Ah. Era só chegar mais perto. Acho que não era pra eu ter mexido nesse macaquinho não, hein? Ó. Escutei passos. E agora eu não sei o que tem que fazer. Vi que Kawai comentou. Acho que tem que fazer barulho mesmo. Não sei o que tem que fazer barulho mesmo. Eu não sei o que tem que fazer barulho mesmo. Pois é. Ixi, a porta trancou, hein? Será que eu tenho que jogar um macaco ali em cima, ali no botão branco? Vi que Kawai comentou no Facebook que só aparece gameplay desse jogo para mim, kkkk. Não vai, não. Net Santana comentou para mim se o aparece de Resident Evil 2. Vamos aí. Não abre a porta cara, eu não sei o que tem que fazer. Que bizarro. Vi que Kawai comentou, tenta jogar nesse botão aí, kkkk. Não vai, não dá altura. Tinha que estar na distância perto, velho. De longe não ia, de perto ele jogou para o alto. Coisa mais fácil, já tinha tentado e não tinha dado certo. Net Santana comentou, kkkk vai com a GNT que tu passa de ano. Pois é, ali outro botão ali ó. Cara, que bizarro esse jogo mano. Um elevador, umas paradas muito sinistras. Eu não tenho medo, tá ligado? Mas assim, imagina você numa situação dessa. Eu tinha ido embora há muito tempo. É tipo Outlast, o cara é um jornalista chegando em uma mansão que é um asilo psicológico e entra. Vi que Kawai comentou e ainda tem coisa kkkk. Eu sei Vitória, eu entrei, tem uma horinha de jogo só. Que eu comecei a live jogando ele. Fome de novo? Ou tá ficando doente? Tosse? Ih, pega um sequi aí Vitória. Pega um sequi é sacanagem. Ou é fome ou é doença. Pois é. Primeira coisa que eu visse aquela mansão lá. Tipo, tudo apagado, sem ninguém. Eu ia entrar pela janela? Nunca. Não ia nada. Tá com fome. Pô, sacanagem vai. Ah, qual é, mano? Vai comer ali o rato. Ah, que isso? Não, não. Calma aí. Tem que comer. Puta merda. Será que você é rato mesmo? Que que é esse pedaço de carne aí que a gente tá comendo? Ih, uma mão. Me prendeu. Ih, já era. Agora já era. Agora já era. Ah, mó estranho, velho. Pedaço de carne ali. Vai saber o que que é aquilo. Fala, Mr. Arthur. Tudo bem? Seja bem-vindo. Não, pô. Não pode comer assim, não. Acho que um pedaço de carne vai comendo. Vai metendo na mão. Tá louco? Vika, Kawai. Comentou tem hora que dá vontade de dar um spoiler. Não, Vitória. Não fala. Não fala. Acordei aqui, ó. Tô preso. Ah, muito fácil pra fugir. Foi mais fácil do que eu esperava. Mas a gente comeu ali um pedaço de bife ali que eu não sei o que que é. Tá meio estranha essa parada aí. Tá, vou puxar? Dá. Tá. Não, pô. Não é assim. Chegando no local tem um pedaço de carne. Um rato comendo. E tu vai lá e come. Não, tá estranha essa parada aí. Se eu soltar, desce. Sabia. Tá. Aqui tem o que? Vi que Kawai comentou vai dar uma infecção intestinal KKK. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho desse lugar. A gente já passou por aqui, será? Não sei. Não, pô. Loucura. Como é que tu mete a mão assim na carne e sai comendo? Preto é, recomendou vai até que horas, Mazu? Pô, então, Rogerinho. Maior trabalho, né? Então não vou poder até muito tarde, não. Vamos balançar aqui. Vou pegar um impulso e já sair correndo para fugir. Vamos lá. Quanto os anos de videogame, rapaz? Isso é fácil para a gente. Estou com cara de sono. Pelo que eu estou cansado mesmo, velho. Não vou conseguir ir muito tempo, não. É agora, não tem mais para onde ir, não. Vi que Kawai comentou como está o plantão Julio. Ah, está puxado, Vitória. Puxado, viu? Muita alta, muita admissão. Muita cobrança. Está complicado. Acho que eu vou subir aqui, ó. Ah, tá. Caralho. Trap End. Fala aí, mano. Um TBT de Blood Strike. Bons tempos, cara. Bons tempos de Blood Strike, velho. O joguinho era bom demais, né, mano? A gente se divertia com aquele joguinho de navegador que era simples e muito divertido, mano. Na realidade, ele não era simples. Ele era bem feitinho, né? Pois é, Vitória. B3. B3 sendo B3, né? E esse bichão aí? O que é que esse bichão está fazendo? Cortando pano e embalando alguém. Está embalando a criança, velho. Não é possível, não. O que é que ele não tem? O que é que o bicho? O que é que ele não tem? O que é que ele? Ferrou. Me pegou e vai me anotar. O que é que ele não tem? E ai, como é que eu faço? Será que eu consigo passar a baixadinha? Acho que não, ele sentiu o cheiro Rapaz, tá certo isso Tem nem como fugir, não Tem como fugir, não Pois é, trap end, é assim mesmo, cara Os jogos, eles são cíclicos, né Por exemplo, Bloodstrike Teve o tempo dele lá, a galera jogava muito Passa voando, não dá, mano Eu acho que eu tenho que esperar ele fazer Alguma coisa e sair daqui É... A gente teve lá a época do Bloodstrike Jogamos muito e tal Depois veio PUBG, Warzy H1Z1 Warzone, LOL Tem jogos aí que passam, né Fortnite tá aí há um tempo já Mas o hype grande do Fortnite já diminuiu um pouco Ainda aí muito grande, mas já deu uma amenizada, né É assim mesmo, cara, é normal Pô, mano, é uma criança mesmo, cara Vi que Kawai comentou o cara é cego e ainda sabe onde a criança está KKK Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, não O único local que eu consegui subir foi aqui, ó Mas que ali não dá pra passar, não É alto demais Será que eu consigo subir aqui? Na madeirinha, não, não consigo Então, cara Vou passar correndo Ah, era Perdeu o Playboy Ah Me pegou, mal bração, velho Filha da mãe É pra passar correndo mesmo Tem como passar sem ele ver, não, pô A gente às vezes fica inventando É, eu vi um buraquinho ali no canto, né Vambora Ah, meu Deus Ele veio Ele continua vindo, e agora? Sobe E aí Caraca, eu tenho que pegar um negócio aqui Vi que Kawai comentou pro player Eu não ia descer não, mas eu acabei descendo Ele ia me pegar Guizinho ZKPL comentou Arroba Vitoria Gonçalves Braga Sim Nem tinha visto aquela passagem lá Pô, esse jogo é sinistrão, velho Tipo Parece que eles fazem uma Uma fábrica de criança, tá ligado? Não sei se é pra se alimentar Mas eles produzem crianças E embalam crianças Ó, quanto sapato Tudo de criança Que foi comida Miguel Comentou Ai 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 Vi que Kawai comentou triste Dá pra baixar aqui no meio do sapato Dá pra baixar aqui no meio do sapato Que porcaria é essa? Um bicho andando dentro dos sapatos Aí, ó Ai, caraca Me comeu Caraca, eu não acredito Ah, não, cara É mó sacanagem isso, velho Ah, porra, sacanagem Dá um desespero? Ah, não dá nada Tá de boa MacLeodStream Comentou um Ele gosta Ele gosta Ah, mas foi Porque o bicho me comeu Engoliu Um bicho, né Eu não sei nem o que que é É um treco ali Que tá andando Dentro dos sapatos ali Ah, fechou a porta Por que toda a porta Que a gente passa e fecha, velho Bizarro isso Aí, chegou o cara aí, ó Corre, moleque Mete o pé Não dá pra fugir dele não, pô Ele corre demais Ah, qual é, mano Trancou a gente Bicho de pé É sacanagem Bicho de pé Ele vai achar, ó Vai me achar Caraca, que bicho sinistro Ele não tem perna, velho Kawai comentou Conseguiu fugir do bicho É, mais ou menos Tô preso aqui com ele Ih, o pequenininho Foge, pequenininho Miguel Comentou que jogo é esse Pequenininho O pequenininho Ah, eu consegui, Vitória Consegui Pensei que tu tinha afirmado Mas não te perguntou Fugi Os pequenininhos Atraíram a atenção dele Ele foi atrás dos pequenininhos Me salvei Na CloudStream Comentou Olha o bicho Vindo moleque É, isso aí, pô Aqui, ó Qual é, macaquim? Para aí É, pô Vitória Alguém tem que morrer Para os outros sobreviver, pô Infelizmente Ó, na selva Se vem o leão Quem fica vivo? Eu ou tu? Tu fica vivo Eu morro Porque eu não vou conseguir Correr o tanto que você vai Gordinho desse jeito Já era Leão come Entendeu? Só sai besteira Dessas lives Dizem ZKPL Comentou Leão Vai passar bem Fiquei Fiquei em quarto, mano Fiquei em quarto É Na final Fiquei em quarto Mas tá bom O quarto Para Para uma primeira temporada Tá bom demais Eu cheguei na final Classifiquei Martins Viu Deu uma sorte Vai conseguir ganhar Martins Viu Bagulho Total Que isso, Vitória Eu ia salvar sim O gordo sempre morre Nessas horas E aí Como é que a gente faz agora O cara tá em cima de mim Aqui Não vai embora O macaquinho Não para de fazer barulho E aí Não consigo Preto é Comentou esse doido Dubressão É Será que se eu jogar Esse bichinho aqui Ele é atraído Não Ixi Eu não sei o que tem que fazer Não, galera Acho que eu tenho que voltar Lá pra cima É Eu ficava aqui Mas uma hora vai dar fome, né Sede Caraca Eu me prendi, eu acho Não, por que que tu correu devagar, mulher? Mulher Que mulher burra Menino burro Sei lá Não, por que que tu correu devagar, mulher? Não, por que que tu correu devagar? Não, por que que tu correu devagar? Tá Tá Acho que eu sei o que tem que fazer Acho que não era aqui, não Levei um susto Pior que se eu subir agora eu tô ferrado Que bicho bizarro esse aqui mano Vi que Kawai comentou esse cara ele sente o cheiro ou escuta vai entender Guizinho ZKPL comentou eu racho quando tu fala bizarro Ai quase haha quase me pegou mano passou a mão aqui na minha orelha ó pertinho Embaixo ele não segue não pô Tem que morrer pra fazer alguma coisa aqui Me pegou de novo cara Pô cara sacanagem Vizinho ZKPL comentou sabe aquela parada que tu jogou Chegou no chão manda lá na PQP e corre Deu certo Caraca a mão dele aqui cara Qual foi? A mão dele veio aqui em cima Ah vai roubar outro Vi que Kawai comentou homem elástico KKK E aí cadê esse cara? Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima Corre negado Corre negado Corre negado Me pegou de novo Me pegou de novo Ah mal sacanagem isso cara O bicho caiu em cima de mim pô Como é que eu vou fugir dele? Não tem nem como Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei nem para onde estou indo, só estou correndo Eu não sei para onde que eu tenho que ir Parece que a casa está me balançando, que porcaria é essa? Não parece não, está balançando mesmo Vou pular no piano e vai fazer barulho, quer ver? Não fiz não Cara, que lugar sinistro Qual foi o bicho sal na minha frente? Não, pô, sacanagem isso aí Morri Cai lá de cima Eu queria voltar para os livros Mas acho que não dá não Não tem essa opção não Vai me pegar Tinha muito o que fazer não Cara, não tem para onde fugir E eu preciso chegar ali na... Cara, você pode ir para onde está Não tem que mudar Não tem que mudar Não tem que mudar Então eu não sei Vão rir também É, acho que eu me ferri Tem que passar por ele mesmo Agora como que eu vou passar, eu não sei não Será que eu consigo pegar esse livro aqui? Não Não Como é que eu passo dele, cara? Ah, não tem como passar por ali Entendi Caraca, é sinistro Porque você tem que morrer para aprender Pia, comentou, voltei Meu CLL acabou a bateria Vi que Kawai comentou, corre Eu não sei para onde que eu tenho que ir Tô tentando, Vitória, mas tá difícil Deixa eu ver se dá para ir Abaixar de passar despercebido por ele Acho que não Ele sente o cheiro Ele sente o cheiro Ah, sai daqui Pelo amor de Deus Fala Pia, tem a host, cara A host participa aí também Que sacanagem, ele foi justamente para onde eu preciso ir Tem um macaquinho ali Tem um macaquinho ali Vi que Kawai comentou de vez em quando eu entro Ah, cara Pia, comentou amanhã vai ter deito na 24 horas Pois é, Pia Eu vou estar trabalhando Eu não vou nem poder assistir Hum, a porta não abre não Pensei que a porta podia abrir Mas ela não abre não Eu e o Cardoso comentou Ah, que droga, velho É lá por cima mesmo Agora onde eu não sei Vamos descobrir, calma aí Ah, de novo, cara Na hora Na hora que ele ia vir em mim Eu joguei o macaquinho lá Ele foi Mas aí ele voltou Caraca, tá meio complicado isso aqui Pia, comentou arroba cardoso 3 e 40 da tarde E vai até dia 28 Que filha da mãe me procurando Vi que Kawai comentou Vou ir dormir Podia jogar mais desse jogo Julião Então, Vitória Eu vou fazer de vez em quando Live assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Achei um cara. Achei um cara. Achei um cara. Passei. Achei um cara. Achei um cara. Achei um cara. Achei um cara. Eu tenho que levar isso aqui para lá. Como que eu vou levar isso para lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei como é que eu vou fazer para levar lá, não. Tive uma ideia. Será que a TV liga? Se for isso, eu vou ficar... Meu Deus, é isso mesmo. Caraca, era a TV mesmo, cara. Acredito nisso não, que jogo sinistro. Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus... Galera, esse vídeo vai ficando por aqui, essa live também. Uma próxima live de noite eu faço mais um pouco dele, tá? Valeu a todo mundo que participou aí Que ajudou, dando like E comentando E numa próxima live a gente continua ele, beleza? Gostei do jogo, cara Bem interessante, bem difícil Essa é a primeira parte do game, né? Vamos ver como é que eu me saio na segunda Mas, cara, já é sinistro por completo Assim, jogão, jogão E é isso, galera Valeu aí a todo mundo que participou Um forte abraço e até a próxima Valeu Tchau